Vamos até Picos? Tem prazo acabando por lá. O prazo para pagar o IPTU com desconto termina hoje na cidade de Picos. Esse é um imposto que faz parte do dia a dia de muitas pessoas que têm móveis próprios e também daqueles que moram em móveis que são alugados. No ano passado, apenas 30% dos picoenses pagaram o valor do IPTU por inúmeros motivos. E pensando em aumentar esse número no exercício 2024, a Secretaria de Finanças de Picos abriu no início do ano a possibilidade de parcelar o IPTU para facilitar o pagamento dos contribuintes. Quem optou pelo pagamento em cota única recebeu 10% de desconto, mas quem preferiu parcelar pode optar por até três parcelas com pagamentos agendados desde o final de maio. O prazo de quitação das parcelas finalizou nesta quarta-feira, dia 31 de julho, e a partir de agora, aqueles que não efetuarão o valor poderão ter acréscimos de juros. Para entender como isso funcionará a partir de agora, o Secretário de Finanças de Picos, Lucas Ibiapino, nos trará mais detalhes. Vamos acompanhar. O PACM optou pelo parcelamento da taxa do IPTU. A terceira parcela vence hoje, 31 de julho. Então, a gente queria aqui refrisar para o pessoal, a população contribuinte, ficar atento às datas, né? Porque assim, demora de um mês para outro, aí a pessoa quando parcela não tem condição de pagar a primeira, toda uma vez, aí opta por parcelar. Então, hoje estamos vencendo a última parcela. Então, quem, passando a partir de hoje, a partir de hoje, quem não pagar deve procurar a seta da Secretaria de Finanças aqui na Prefeitura, para a gente emitir um novo boleto com novas datas. E a partir de amanhã, 1º de agosto, já começa a contar sobre juros e multas em cima do valor principal.